O que é o reduto da putaria com a tropa do Tolão O que é o reduto da putaria com a tropa do Tolão O que é o reduto da putaria com a tropa do Tolão O que é o reduto da putaria com a tropa do Tolão O que é o reduto da putaria com a tropa do Tolão O que é o reduto da putaria com a tropa do Tolão O que é o reduto da putaria com a tropa do Tolão O que é o reduto da putaria com a tropa do Tolão O que é o reduto da putaria com a tropa do Tolão O que é o reduto da putaria com a tropa do Tolão O que é o reduto da putaria com a tropa do Tolão O que é o reduto da putaria com a tropa do Tolão O que é o reduto da putaria com a tropa do Tolão O que é o reduto da putaria com a tropa do Tolão O que é o reduto da putaria com a tropa do Tolão O que é o reduto da putaria com a tropa do Tolão O que é o reduto da putaria com a tropa do Tolão O que é o reduto da putaria com a tropa do Tolão O que é o reduto da putaria com a tropa do Tolão O que é o reduto da putaria com a tropa do Tolão O que é o reduto da putaria com a tropa do Tolão E aí ele dá de TCP, tá triste, tá calmo, mulher E aí ele dá de TCP, tá triste, tá triste, tá triste, tá triste, tá triste, tá triste E aí ele dá de TCP, tá triste, tá triste, tá triste, tá triste, tá triste, tá triste Tá triste, tá triste, tá triste Tá triste, tá triste, tá triste, tá triste E aí ele dá de TCP, tá triste, tá triste, tá triste E aí E aí E aí E aí